Música Eu vim aqui porque eu acho que contra o governo das armas, da censura e da ditadura, nós temos que defender os nossos livros. Então nós estamos aqui organizando um levante dos livros para dizer não à censura, não aos cortes e não a esse governo autoritário. Calera, 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 eles querem, querem, quem sabe, a nossa luta é todo dia, educação não é mercadoria. Obrigado. 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 Obrigado.